Esta exposição desenvolve ensaios sobre esculturas modulares, vários tipos de ensaios, bidimensionais, tridimensionais, com diferentes materiais. Eu vejo cada elemento, base de cada uma destas esculturas, como uma forma autónoma e ao mesmo tempo que fica potenciada na relação com os outros elementos. Ou seja, quando temos vários elementos que se desdobram e que comunicam entre si e que têm relações de espaço ou de escala, que transportam de um lado para o outro, é aí que eu vejo o potencial da comunicação entre todas estas peças em formar uma nova peça, uma nova peça maior. Há depois também a questão da escala, porque eu vejo-as como um objeto que tem este tamanho, o tamanho que tem, mas ao mesmo tempo olho para elas como uma maquete de uma coisa que poderia ser habitada e vivida, ou seja, com uma escala arquitetónica, com uma relação de um edifício ou algo desse género. E ao mesmo tempo ainda existe uma secção onde faça uma desmontagem, como se houvesse uma escavação arqueológica, onde estes objetos eram encontrados num tempo incerto, sem passado ou futuro, um momento onde ele já seria um fragmento de uma outra coisa e que dão a imagem de uma nova peça.